Olá pessoal, são de todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e a gente tá aqui numa onda de rever alguns temas que a gente já fez em vídeos antigos aqui do canal, dar uma atualizada aqui nesses temas e o vídeo de hoje é sobre ele, sobre o maior pesadelo dos artistas que estão começando, mãos Eu já fiz um vídeo sobre mãos aqui no canal há bastante tempo e eu acho que seria interessante eu trazer pra vocês a nova visão e a forma como eu resolvo mãos atualmente, que é um jeito que pode facilitar e pode ser a raiz do principal problema que a maior parte de vocês podem estar tendo para desenhar mãos, principalmente mãos em posições um pouquinho mais difíceis aquela que você redesenha e refaz e apaga e faz de novo e você começa a ficar desesperado, pensa em colocar a mão no bolso mas os seus dias de colocar a mão no bolso acabaram, vamos lá, vamos para a explicação do vídeo de hoje A ideia que eu quero passar pra vocês hoje foi basicamente o que revolucionou o meu entendimento de mão e de desenho de mão e começou a me ajudar muito a compreender posições mais complicadas de mão que é basicamente a gente pensar a mão e simplificar ela em elementos tridimensionais então vamos pegar, por exemplo, um elemento da mão que seria um dedo geralmente quando a gente vai simplificar de uma forma bidimensional o dedo a gente trabalha aí com, por exemplo, retângulo simples que é uma coisa que vai funcionar muito bem se você está trabalhando em posições mais simples de mão então se você vai desenhar uma mão assim, simplesmente, é bem tranquilo você pensar aí esses seus dedos como retângulos, assim como eu estou mostrando pra vocês aqui agora o problema é que isso aqui é uma posição bem simples de mão e daí se a gente começa a dificultar e, por exemplo, você tem uma pose mais ou menos assim pra você resolver e aí você começa a desenhar os seus dedos como retângulos simples e começa a ficar muito estranho e parece errado e você simplesmente não consegue fazer a droga da mão funcionar a ideia aqui é você não pensar os dedos como formas bidimensionais porque é muito difícil a gente passar essa impressão de profundidade e de posições mais complexas quando a gente está usando as formas bidimensionais simples sempre parece que está errado então, ao invés de você estar olhando os dedos da sua mão como retângulos comece a pensar neles como, por exemplo, cilindros um cilindro é uma forma tridimensional e quando você está fazendo nessa posição aqui talvez possa parecer algo que não vai fazer tanta diferença na sua vida mas quando a gente pega as posições mais complexas de mão é muito mais fácil você mostrar e ficar bem claro tanto pra você, tanto pro seu observador que esse dedo está em perspectiva quando você está trabalhando com uma forma tridimensional no nosso caso, um cilindro deem uma olhadinha que eu vou mostrar agora pra vocês todas as formas que eu uso e como é que eu manipulo ela pra fazer desenho de mão dá uma olhadinha então, pessoal, vamos lá entender a nossa mão eu risquei aqui a minha própria mão pra ficar mais fácil de vocês enxergarem o que a gente está discutindo aqui vocês, inclusive, podem fazer esse tipo de coisa aqui se vocês quiserem estudar aí o que é que exatamente são esses planos então fica também essa sugestão de exercício aí pra vocês a nossa forma principal, a palma, ela vai ser basicamente uma caixa vocês podem perceber que aqui a altura do dedo do meio é um pouquinho mais alta então você tem esse biquinho aqui mas é essencialmente uma caixa a gente tem um plano de cima, um plano lateral, um plano de baixo e outro plano lateral junto com a nossa palma da mão a gente tem esse outro pedaço aqui que é basicamente esse encontro do nosso dedão com a palma da mão que ele é basicamente uma pirâmide então você vai ter aqui quatro planos laterais e ela vai se encaixar aqui na lateral do nosso... na nossa caixa vamos desenhar então, começando com a nossa forma principal que é a caixa da palma da mão então vocês podem fazer aí uma caixa lembrando, né, gente, tridimensional então vocês definem um, dois, três planos pra ficar bem clara a posição desse objeto no espaço a gente vai adicionar aqui essa parte do dedão então a gente tem que esse plano aqui ele é basicamente bem encontrado com esse outro então mais ou menos isso esse plano lateral aqui saindo daqui de baixo pela posição que eu tô desenhando este plano aqui e o plano de baixo não vão aparecer daí você pode adicionar aqui a posição das suas falanges mais como um guia mesmo e daí você desenha os seus dedos como cilindros dessa forma assim você tem uma estrutura bastante sólida e bastante construída pra você vir finalizando essa sua mão aqui por cima trabalhar com esse tipo de estrutura também compreender a tridimensionalidade vai facilitar muito a sua vida na hora de você tá fazendo aí posições mais complexas então eu vou manipular inclusive se você domina bem isso aqui você até diminui a sua necessidade de referências pra posições diferentes aí de mão é claro que esse método, gente, não é milagroso você não vai simplesmente pegar um papel agora porque eu te falei de cilindros e de caixas e você vai começar a fazer as posições mais difíceis de mão e tudo vai ficar perfeito e maravilhoso porque desenho, além da teoria que é o que eu tô passando pra vocês aqui hoje a gente também tem a prática então quanto mais você desenhar mãos mais fácil vai ser de desenhar mãos então eu gostaria de propor aqui pra vocês um exercício vocês podem entrar aí no Pinterest, no Google qualquer lugar que vocês peguem imagens pra usar nos desenhos de vocês e pesquisem aí por mão se vocês quiserem pesquisar em inglês aí hands reference vocês provavelmente vão encontrar ainda mais resultado salvem um monte de referência de mão sentem e desenhem várias mãos uma atrás da outra quando você senta pra fazer esse exercício você está intencionalmente colocando ali o seu esforço em você estar aprendendo a desenhar aquela forma específica no nosso caso mão e assim, se você for deixar pra você só desenhar a mão quando você está fazendo aquele desenho pronto maravilhoso que você tem que tomar muito cuidado e fazer todos os detalhes desenhar personagem, fundo, etc e tal você vai desenhar uma mão a cada 3, 5 dias se você senta em 30 minutos você está fazendo ali o que? 10 mãos em uma hora você está fazendo 20, 30 mãos então assim, você está praticando muito mais e você está ali intencionalmente correndo atrás de resolver essa sua dificuldade lembrando que isso é um exercício vocês não precisam fazer aquela mão super absurda e super absurdamente detalhada eu acredito que aí uma hora por dia vocês consigam tranquilamente fazer essas 20 mãos pra falar bem a verdade dependendo do pessoal aí meia horinha por dia vocês conseguem fazer isso e em apenas 10 dias vocês vão ter desenhado 200 mãos quanto tempo você levaria pra desenhar 200 mãos se você estivesse simplesmente fazendo desenhos lindos e finalizados e mantenha esse foco das formas tridimensionais nesses seus exercícios que você vai fazer tridimensionalidade é um fundamento do desenho ele pode ser até um pouquinho chato principalmente pra quem está começando e ainda está com bastante dificuldade de enxergar essas formas tridimensionais mas é uma coisa que faz muita diferença no resultado final dos seus desenhos vocês vão conseguir aí fazer rascunhos muito mais estruturados e muito mais interessantes no seu resultado final tridimensionalidade é um dos conteúdos principais lá do nosso curso em desenhoartístico.net o link está facinho pra vocês aí na descrição se você quiser entra lá e dá uma olhadinha mas nós temos várias aulas no curso sobre tridimensionalidade e lá eu vou ensinar pra vocês desde o básico até vocês realmente conseguirem fazer aí um rascunho tridimensional de basicamente qualquer objeto então pode ser um corpo humano pode ser uma paisagem pode ser um animal uma planta qualquer coisa que você desenha aí independente dos assuntos que você escolhe você vai ser capaz de fazer rascunhos tridimensionais que vão te dar resultados muito melhores nas suas artes então dá uma olhadinha lá em desenhoartístico.net link na descrição vocês não só vão estar adquirindo esse conteúdo sobre tridimensionalidade vocês vão estar adquirindo aí um curso completo de finalização de desenho eu vou ensinar tudo pra vocês sobre contorno luz e sombra cores como que a gente combina cores como é que a gente faz as cores funcionar como é que a gente trabalha com texturas como é que a gente faz fundos e muito mais pra vocês aprenderem vocês vão ter acesso aí às nossas aulas e também vão participar do nosso grupo de alunos lá no Telegram a gente tá sempre juntos lá uma comunidade de gente que tá realmente querendo aprender correndo atrás de dicas de conteúdos estamos sempre ali juntos produzindo e crescendo juntos e vai ser incrível ter você como membro dessa comunidade então acessa aí desenhoartístico.net e dá uma chance aí pro nosso programa que eu tenho certeza que vai te ajudar muito por hora deixo vocês aqui com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal beijão galera e até